Fala pessoal, tudo bem com vocês? Brotando mais um episódio lindo e maravilhoso nesse canal. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Augusto, nós estamos fazendo aqui uma pequena viagem para Ouro Preto e olha só pessoal, onde que eu tô chegando? Na cidade histórica, é... Estamos na portinha aqui do centro histórico pessoal, de Ouro Preto, e tá bombando ó, lotado de carro, tive que parar meu carro lá em cima. Olha essa vista pessoal, olha, só coisas maravilhosas, não é não? Olha só pessoal, agora a gente vai dar um rolezinho pelo centro histórico aí e vai postando algumas filmagens aí pra vocês. E aí pessoal, ó, estamos chegando aqui na Praça Tirada. A principal pracinha aqui é de Ouro Preto, né? Aqui que rola ali um palco ali em cima, ali pra shows e eventos, de carnaval, né? Lá no fundo do museu da Inconsidência. E aí pessoal, chegando a mais um ponto aí turístico aí. Mas aqui fica próximo ali da pracinha, ó, entendeu? Olha que da hora, tava lá em cima, lá agora. Aí pessoal. Chegando aqui ó, acho que deve ter escrito aqui ó, aonde que... aonde não, né? O nome dessa... dessa igrejinha. Vamos ver aqui comigo galera. Da hora que tá podendo entrar. E aí galera, ó, a plaquinha tá danificada. Mas olha só que top. Pra mim essa igreja aqui é uma das mais bonitas aqui, é o seu nome. Vou tentar pesquisar aqui até a hora da edição e colocar aqui pra vocês. Que a outra placa aqui também tá ruim, ó. O que eu tô conseguindo ler aqui tá tudo em outra... em outra língua, sem ser em português. Aquele ali tá dando até pra ler, mas não tá legível. Eu vou descer as escadas aqui, pessoal, pra gente mostrar pra vocês ela mais panorâmica. Olha só o tamanho dessa igreja, gente. Bitela, né? Fica bem pertinho aí da pracinha principal aí, da entrada aí de Ouro Preto. Da hora, né? Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ah, pessoal, aí ó. Nossa produção já fez a pesquisa. Igrejinha da Nossa Senhora do Carmo. Da hora. E aí, pessoal, ó. Ouro Preto é assim. Quando você não tá subindo ladeira, você tá descendo ladeira. Mas a gente acabou de sair daquela igrejinha. Tá descendo. E vai mostrar pra vocês uma feirinha que tem ali, ó. Parece que ali tem uma feirinha... Da hora ali, de artesanato. Aí eu vou... Vou filmar lá pra vocês, já que eu tô de rolê por aqui mesmo. Tem essa feirinha e... E aquela igrejinha lá na frente, lá, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que doideira, aquela igreja ali, mano. Olha, essa igreja é bonita, hein, amor? Bonitamente. Vitela também, igual a outra. E aqui tem a feirinha, pessoal. Feirinha tá rolando. O trânsito aqui tá da Kenai, pessoal. O ouro preto aqui tá... Tá lotado. Nós estamos tendo que exportar espaço aqui com os carros. Mas olha aqui, galera. O que tem aqui, ó. Eu vou dar um rolêzinho direitinho pra vocês mostrando os artesanatos aqui da galera. Daqui a pouco eu vou embrenhar aí pro meio aí. Ah, pessoal. Ah, minha esposa já até deu ideia aqui, ó. É a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Produção sempre atenta à fala. Produção, ó. Atentíssima à fala. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa igreja? Olha que doideira. Vou cair lá pra dentro, lá. Olha aí, galera, ó. Muito massa, né? Ô, galera, eu não tô... Eu não tô caindo pra dentro das igrejas, não. Eu não tô caindo pra dentro das igrejas, não. Porque tem que pagar. Infelizmente, eu tô meio sem tempo de poder entrar agora aí pra dentro das igrejas. Tá ligado? Então a gente tá mostrando aí só pra vocês mesmo aí por fora. Mostrando pra vocês aí só o rolê que a gente tá fazendo aqui mesmo. A gente tava de bobeira lá no hotel. E é isso mesmo, galera. Se vocês vierem aqui, vocês podem ficar tranquilos que tem o pessoal que fica te abordando na porta da igreja pra te explicar a história. É, e pra quem não conhece também a cidade, ó, tem o pessoal que faz passeio. Eles ficam aqui na praça oferecendo. É mesmo, deixa eu filmar ali. Olha ali, galera, tá vendo? Pra vocês precisarem de fazer um tour aí por dentro do Diouro Preto. Tem aquele caminhãozinho amarelo lá. Fica uma galerinha aí na porta de cada igreja aí, que é ponto turístico, né? Então na porta de cada igreja aí fica uma galerinha aí. Como todo local aí que recebe turista, tem o seu pessoal aí pra poder trazer informação aí pro clube. Beleza, pessoal? Agora a gente vai dar aquele rolezinho ali na... na feirinha ali e vai mostrar lá pra vocês. E aí, galera? Agora nós vamos começar a entrar aqui na... nos artesanatos aí, ó. E aí, galera, pintar da mão, ó. Boa tarde, amigo, geral, gente. Olha lá. O artista pinta aí na hora, ó. Dia da hora é assim, você conhece o artista e a obra. Da hora, né, mano? Olha aqui, tudo da mão, galera. Dá um zoom. Olha aqui, é dessa igreja, né, amor? Aqui, galera, ó. O cara pintou a igreja, olha como é que ficou perfeito, mano. Que da hora, olha. Olha que doido. Riqueza de detalhe, né, galera? Olha só pra vocês aí. Matar, diabo, virar o jeito de olhar. Aí, ó. Agora que nós vamos cair pra dentro dos artesanatos, gente. O maior time de Minas tá sempre presente. Galo doido. Olha só que doida mulher fazendo vaso, pessoal. Que doido. Vocês viram que maneiro? Você viu o fogãozinho a lenha ali, que bonitinho? Vi não. Olha que doido, ó. Olha que doido, pessoal. A pessoa fez um fogãozinho a lenha, olha, de pedra de sabão. Olha o filtro. Olha aí, pessoal. Aqui tudo é de pedra de sabão, né, amor? É pedra de sabão, não é pedra de sabão. Pedra de sabão? É. Aí, ó. Pedra de sabão. Aqui é a feira? Pedra de sabão. Isso. Feira da pedra de sabão. Olha que doido, pessoal. Olha. Ô, Cristo. Uma sícra. Estou te filmando o processo aí seu, hein, chefe? E aí, galera, ó. Tem que dar valor mesmo, né? Olha só pra você ver, pessoal. O cuidado que o cara tem que ter. As paradas aqui é muito da hora. Você viu, ele pegou o fumando e no pulão e nem ligou, galera. E aí, pessoal, o cara pegou filmando ele no pulo lá e nem ligou, né, mano? O cara nem liga. Divulgando a arte dele aí também, né? Muito doido. Olha só o vaso que fizeram aqui. Olha só os detalhes desse vaso. Tudo feito naquele processo igual que o senhor tá fazendo lá, ó. Só no talentinho. Muito doido, né, mano? Aqui é tudo de pedra de sabão, galera. Pedra de sabão. Olha as fontes. Tem umas fontes também. Esse aqui tem tipo uma pedra aqui em cima, galera, olha. Fiquei girando. Amor, tem uma pedra em cima. Se fizeram tipo uma pedra aqui em cima, mano. Olha, nós fizemos dividir, viu? É muito lindo. Você quer um brisinho. E aí, galera, mais modelo de fogão de lenha, olha. Esse aqui é uns modelinhos diferentes. Da hora, viu? Olha que linda. É pesada. Será que ajuda a manter a temperatura? Olha aí, galera, nessa banca aqui dá pra enxergar melhor. As bolinhas, olha. As fontes. Olha essas aqui, que da hora. Olha que doido, galera. Olha os tercinhos. Os pedra de sabão. Olha o sapo. Topinho de tomar. Cachaçinha. Olha o elefante. Então, pessoal, a gente vai saindo fora aqui agora, da feirinha da pedra de sabão. Espero que vocês tenham curtido aí o artesanato do pessoal. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, já deixa aquele likezão. Pra deixar o vídeo maneiro. E é isso aí, pessoal. Só coisas maravilhosas. Aí, ó, gente. Depois de uma caminhadinha, agora é a hora da sobremesa. O Rafael tá tomando um sorvetinho. Aquele sorvetinho, frutos de Goiás. Vocês conhecem, gente? Frutos de Goiás. É muito gostoso esse sorvete. O meu é de ninho trufado. E o seu, amor? O meu é de ninho trufado e ninho com morango. Tá bom aí? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.